É através da cruz que nós vamos chegar à glória da ressurreição. É através da penitência dessa semana, dos exercícios que praticamos, da pureza do nosso coração por uma confissão bem feita, da comunhão, sobretudo na quinta-feira santa, que é o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, que nós vamos passar nossa semana com esse belo nome de Semana Santa. Nenhum espírito mundano, nenhum espírito menos generoso, deve envolver esses momentos e esses dias. A Igreja convida-nos a reviver em espírito os últimos dias do Salvador e os sentimentos que o animavam a aproximar-se à paixão. O profeta Isaías descreve antecipadamente a atitude do justo sofredor que confia a Deus a sua defesa. Certo do triunfo, entregue-se aos adversários por amor dos seus irmãos. O Evangelho mostra-nos Jesus durante uma refeição em Betânia, quando estava bem próximo à morte de Nosso Senhor. Hoje, na missa de hoje, o padre lê esse Evangelho. Seis dias antes da Páscoa. Tudo indica o próximo desenlace. O gesto do Messias evoca a sepultura. Os sentimentos de Judas fazem prever o crime do traidor. A presença de Lázaro, ressuscitado, vai como que presagiar a ressurreição de Nosso Senhor. São os pensamentos dessa semana. Apresados ouvintes, o justo, toda confiança em Deus. Mesmo o justo sofredor. A maior injúria que um cristão pode lançar contra Deus Nosso Senhor, é lhe dizer que não fez nada e por isso sofre. Nós sofremos porque merecemos. Foi uma frase do bom ladrão lá no Calvário. Se nós sofremos, porque nós merecemos. Mas este sofre injustamente. E o justo, que aceita esse sofrimento, confia em Deus. Porque se ele não fez o pecado, se ele não fez a maldade e sofre a si mesmo, ele vai depositar em Deus Nosso Senhor, a recompensa de ter sofrido por amor de Deus. Quando padecemos qualquer tormento, qualquer provação, temos certeza de que Nosso Senhor não nos vai desamparar. Pelo contrário, vai nos dar a sua defesa, o prêmio pelo sofrimento em honra à sua divindade. Também, prezados ouvintes, sabemos que Nosso Senhor, ao padecer, ao entregar os seus inimigos, entregou-se porque quis, mas certo da sua vitória. Seus adversários não lhe puderam tirar todo o seu triunfo, nenhum do seu triunfo, nem mesmo arrasar-lhe, e ainda superar a sua onipotência divina. O católico cristão que aceita purificar a sua alma com a confissão sincera, que aceita reparar seus pecados com uma mudança de vida, o católico que aceita a prática da doutrina e espera a recompensa de Deus, ele não vai ser enganado, nem iludido. Ele vai ser o triunfador. Ele vence os seus adversários, aqueles que zombam do que é bom, aqueles que desprezam a santidade desses dias da paixão de Nosso Senhor, com a vida mundana, com a vida sem Deus, com a vida de prazeres, de jogo, de bebidas, de carne e tudo mais, e, sobretudo, uma vida sem perdão, que não sabe perdoar o seu inimigo, aquele que lhe ofendeu. Não é esse o gesto que Nosso Senhor quer ver nos seus filhos. Como é consolador para nós ver Nosso Senhor tão bom, ver Nosso Senhor tão compassivo e meigo nos últimos dias da sua vida. O Evangelho da Missa de hoje conta que Nosso Senhor, seis dias antes, foi a Betânia. Ele visitava ali uma família. Era Lázaro, Marta e Maria Madalena. E ali, ele tinha aquela família, pessoas boas e pessoas que já tinham levado a vida muito errada. Santa Madalena. Ao chegar, Marta faz todo o cuidado para não deixar faltar nada para Jesus. Nosso Senhor merece. Mesmo as coisas materiais, quando nós trabalhamos para Deus, quando nós construímos nossas igrejas, quando cuidamos dos nossos altares, dos paramentos sagrados, das coisas organizadas, Nosso Senhor merece. Marta se dedicou. Santa Maria Madalena. Faz o contrário. Para. Ajoelha-se aos pés de Nosso Senhor. Derrama sobre Nosso Senhor aquele nardo precioso, aquele perfume precioso mais caro. Nosso Senhor merece o melhor. Para mostrar também o seu arrependimento, para mostrar agora o desprezo que tem por aquela vaidade de seduzir os homens com a sua aparência, com o seu cabelo, enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E Nosso Senhor vai lhe recompensar por esse gesto de humildade, de arrependimento, de sinceridade, mas de uma decisão bem sincera, bem concreta, em deixar o pecado e voltar-se para Deus. Para nós, prezados ouvintes, são dois belos exemplos para essa semana. O dedicar-se a Deus. Fazer tudo para Nosso Senhor. Não poupar nenhum sacrifício nessa semana para assistir os exercícios de piedade. A Via Sacra todos os dias, às sete horas, a pregação, a comunhão. Depois, na quinta-feira santa, às cinco horas, assistir a Santa Bísta da Instituição da Santíssima Eucaristia, o Lava Pés, a transladação do Santíssimo, a hora santa que se faz durante a noite toda, em companhia do Nosso Senhor, que por nossa causa padeceu aquela noite de abandono, aquela noite de desprezo, aquela noite de maldade, entregue aos judeus, seus contemporâneos. Todos esses gestos da humanidade, da cristandade, mostra, portanto, a necessidade que nós devemos ter de reconhecer nosso Salvador. O exemplo ali, portanto, de Marta, de Maria Madalena, de Lázaro, nos devem dispor a passar santamente esses dias da Semana Santa. Peçamos essa graça Santíssima Virgem Maria, Virgem das Dores, que nos faça compreender bem o valor do sacrifício de nosso Redentor, e não desprezar o fruto da sua paixão, sobretudo, que nosso Senhor derrame sobre nossas almas o valor precioso do seu sangue divino derramado por nossa causa.